Olha isso galera, pra mim, esse é o carro mais foda que a BMW tem, BMW i8. Olha a BMX1 aí galera, 25 mil euros automática, aqui mais uma X1, 21 mil euros, aqui é o setor da X1, mais uma, 21 mil, essa aqui X1 20 mil, diretamente aqui da BMW. Olha, essa aqui é 18 mil, deve ser uns 40 mil quilômetros rodados, 2015, por 32 mil, aqui é tudo X3, mais uma por 32 mil e 500 praticamente, carro bonitão ó, mais uma X3 por 28 mil, uma por 54, olha a quantidade, pra vocês terem uma ideia, de carros que tem aqui no pátio. Todo esse pátio aqui que vocês estão vendo, tudo isso aqui, ó, pertence à BMW. Aqui é só o setor de usados. Lá dentro, ali, são os novos. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui, diretamente aqui da BMW, vocês estão vendo ali. Vim deixar o carro aqui pra fazer a primeira inspeção. E como meu pai dizia, né, quando ele era vivo, não basta ter, né, tem que manter também. Então, agora começam aí os gastos, os custos, relativo à manutenção do carro. Bom, se você tá chegando agora no canal, eu já fiz um vídeo mostrando meu carro, a BMW Série 1, explicando tudo por dentro, preço e tal. Agora eu vou falar um pouquinho dessa parte, né, a parte de seguro, né, que eu já comentei também no outro vídeo. Eu tô pagando 1.200 euros por ano, seguro completo, pra mim e pra minha noiva. O serviço aqui da BMW, eu tenho que trocar só, nessa primeira inspeção, depois de andar 12 mil quilômetros, o freio, o fluido de freio, e tem que fazer a inspeção que é a cada dois anos, é como se fosse o DETRAN aqui da Alemanha, é chamado de TUV, então, já fiz também, eles vão fazer, e vai sair 240 euros. Bom, não para por aí, né, quando eu comprei o carro, o carro na verdade veio com o pneu só de verão, e daqui a dois meses, começa o inverno. Então, eu tenho que fazer a troca dos quatro pneus, e tirar os pneus de verão, e colocar pneu de inverno. Então, eu tenho que comprar quatro pneus e quatro rodas. Então, isso aí vai me sair 500 euros, né, é claro, eu vou gastar dessa vez, e depois não vou gastar mais, né, a cada cinco, seis anos, mais ou menos, que eu tenho que trocar os jogos. E é isso. Então, realmente, né, meu pai também dizia que o carro é uma família, né, então, mas assim, gosto muito da BMW, estou extremamente satisfeito com o carro, o atendimento dos caras é excelente, vocês terem uma ideia, a loja, né, de serviço aqui da BMW, fica aqui pertinho do Allianz Arena, e os caras me dão o ticket, cara, eles perguntam como é que eu vim, né, obviamente eu trouxe o carro, e como é que eu vou voltar para a minha casa. Ah, tem que voltar para a minha casa, vocês precisam de ticket? Preciso. E aí, os caras me dão o ticket, não só um, né, me deram dois, e daí volta, então, né, vou poder ir para casa, e voltar para buscar o carro no fim do dia. E, além disso, os caras também lavam o carro, então, a lavagem sem custo nenhum, serviço excelente, se Deus quiser, meu próximo carro aí, provavelmente vai ser um outro BMW, assim, eu estou bem, bem satisfeito, recomendo bastante, e aí, comentem aí, valeu, acho que é isso aí que eu tinha para compartilhar, né, não basta ter, tem que manter, mas o meu carro está, o custo-benefício é excelente, né, é diesel, então, ou seja, um tanque aí, eu gasto 50 euros, ando mil quilômetros, e isso aí tem sido de uma grande, grande ajuda, considerando que eu faço esse trajeto, Munique, em Gostati, três vezes por semana, que é mais ou menos aí, quase 500 quilômetros por semana. Estou chegando aqui já na estação do UBAN, e voltar para casa, trabalhar um pouco remoto, e depois, voltar aqui para buscar o carro. Valeu, tchau! Tchau!